Hoje a gente vai jogar escape da creche no Roblox! Nós vamos ter que escapar da creche no Roblox? Então me chamem de Cueio Bebê! E é isso! Sem mais enrolações, vamos escapar da creche! Ah, eu tô preso! Na creche! Ai não! Eu preciso sair daqui! Como é que eu faço pra sair? Ah, olha! Ele tá falando aqui! O quê? Eu tenho que subir aqui? Ai, tá bom! Eu vou subir! Sobe aqui, pula mais aqui e aqui! Aqui não vai pular não! Como é que faz pra pular? Não! Eu travei! Ai, Cucu Dada! Eu tenho que ficar falando isso até escapar! Cucu Dada! Ah, aí! Consegui! Finalmente! Olha isso! Mamadeira! Eita! Que coisa mais maluca! Mas tá legal! Eu tenho que sair logo daqui! Eu não posso perder tempo! Pra onde eu vou? O que que aconteceu? Eu não faço a menor ideia! Cucu Dada! Tá legal! Vamos pular aqui de novo! Pula aqui! Ah! Ah não! Cucu Dada! Ah! É aqui que eu tenho que vir! Legal! E agora? Será que eu pulo aqui? Ah! É aqui! Eu não posso encostar nessa cosma! Entendi! Eu não vou encostar não! Tá bom! Eu tenho que vir aqui que tá aberto! Legal! Eita! Que que é isso? Ah! Checkpoint! Estágio 2! Legal! Vamos continuar! Olha! X de cera! Já sei! Eu não posso encostar nisso aqui! Então vamos pular! Pula aqui de novo! Pula nesse! Nesse! E nesse! Muito fácil! Tá legal! Estágio 3! Que que é isso? Soldadinhos de brinquedo! Mirando em mim! Sai com isso pra lá! Não mira em mim não! Eu sou apenas um bebê! Inocente! Cucu Dada! O que será que acontece se eu encostar neles? Ah! Não acontece nada! Eu posso até subir aqui em cima! Legal! Tá bom! Mas vamos continuar aqui! Então quer dizer que eu tenho que subir aqui em cima! Ah! Tá legal! Não parece tão alto assim! Tá legal! Pula aqui! Pula aqui! 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 Aqui de novo! Pula aqui! Nossa! Tá muito fácil! Que que é isso? Fácil demais! E aqui eu escalo! E aqui tem mais soldade! O que? Eles me feriram! Ah! Eu não acredito! E lá vou eu de novo! De novo! Mais uma vez! Escalo aqui! Eu não posso ir agora! Não! Pula aqui! Aqui! Vem aqui! E agora escala! Isso! Consegui! Eu não posso encostar neles! Tá legal! Vem aqui! Ah é! Eu não encostei nenhum! Estágio 4! Nossa! Aqui é muito alto! Eu falei que não tinha medo de altura! Pensando bem? Eu acho que eu tenho sim! Ai! Eu não quero nem olhar! Vamos vir aqui! Ah! Eu tenho que vir nesse avião aqui! Tá bom! Pula! Isso! E agora? Ah! Eu tenho que pular nesse outro avião! Ai! Tá legal! Eu consigo! 3! 2! 1! 1! E? Calma! Deixei ele ficar perto o suficiente pra me conseguir! E lá vou eu! Nossa! Consegui! Foi por quase! Tá legal! E agora? Ai eu tenho que pular ali ó! Tá bom! Eu consigo! Ai! Quase que eu não consigo! O que que é isso? Nossa! Tá difícil isso aqui hein! O que? Ah! Eu nem sei o que aconteceu agora! Eu tô triste! Tá legal! Agora vai! Pular na mamadeira! Na outra mamadeira! Aqui! Na outra mamadeira! E aqui! Isso! Consegui! Muito fácil! O que que é isso? De primeira! De segunda! Terceira talvez! Quinta tentativa! Por aí! Foi quase! Uh! Eu tenho que entrar aqui agora? Tá legal! Vamos lá! Nossa! Aqui é um labirinto! Ai! Por onde eu tenho que ir? Olha! Um carinha! Aqui! Oi! Você sabe pra onde eu tenho que ir? Eu vou entender isso como não! Mas tá legal! Vamos em busca da saída! Eu preciso encontrar a saída! Aqui! Será que é pra cá? Vamos ver! Ah! Eu vou vir por aqui! Eu tô sentindo que é por aqui! É por aqui! Ai! Eu acho que eu não posso encostar nisso, hein? Ai! Eu vou pular! Eu não vou confiar em nada disso! Mas eu sei que eu tô no caminho certo agora! Ai! Eu queria muito estar no caminho errado agora! Olha o tanto de obstáculo que eu vou ter que pular! Ah! Não! Tá legal! Eu consigo! Pula aqui! Agora! Nesse! E nesse último! Consegui! Fácil demais! Por favor! Seja a saída! Eu só quero ser um bebê livre! Uh! Legal! Eu tô aqui fora! É agora! Eu só tenho que pular aqui! Pular aqui também! Nesse outro! Ah! Tá ali a saída! Eu vou conseguir! É agora! É agora! E? Ué! Ah! Eu tenho que vir aqui, né? É agora! É agora! Isso! Eu escapei! O que não é nenhuma surpresa, né? Eu sou coelho! Um bebê fugitivo! Cucu dadá! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma